Em fevereiro é o mês das feiras, é o mês da inovação, das tendências, é onde os empresários realmente se reúnem e vão todos para São Paulo, porque lá é onde tudo acontece. É a Abulpe, é Gift Fair, é feira de imóveis, enfim, tem muita coisa acontecendo, veja só. O Abulpe Móvel abre o calendário de eventos do segmento de imóveis e artigos para decoração e conta com a presença de importantes empresas do segmento. A feira acontece anualmente em São Paulo, sempre no mês de fevereiro, e consagrou-se como um grande salão de negócios direcionado a lojistas e profissionais da área. Já o Abulpe Show está em sua edição de número 34 e apresenta uma das mais importantes feiras do segmento de casa e decoração do mercado nacional. Organizado pela Abulpe, o evento acontece duas vezes ao ano e apresenta mix de presentes, texto, imobiliário, mesa posta, produtos de decoração e utilidades para o lar. As edições das duas grandes feiras de decoração e utilidades domésticas vão reunir centenas de empresas do setor para abastecer o mercado com os principais lançamentos e inovações em objetos e produtos dedicados a equipar e embelezar os ambientes da casa. A Gift Fair está em sua edição número 54 e vai apresentar produtos para mesa posta, utensílios de copa e de cozinha. Já a DAD, Salão Internacional de Decoração, Artesanato e Design, vai reunir pequenos mobiliários, iluminação e inúmeros objetos para decorar os ambientes. Todos os eventos são exclusivos para lojistas e profissionais do segmento. Até o momento.